O Marcelão, Deus foi o pai com ele, viu? Manda um abraço pra ele. Mas é o seguinte, você acha que tecnicamente é possível? Quanto tempo na novela que ele pegava, que a tua mãe, quer dizer, a empregada do Tavinho, pegava o esperma usado e ia levar pra tua personagem colocar? Quanto tempo tinha? Isso explica na novela ou não? Olha, na novela isso não ficou muito explícito. Isso é possível, Juliana? É possível sim. O Jaime e a Glória, eles pesquisam muito antes de colocar uma história na novela. Mesmo sendo ficção, ela não pode ser uma coisa totalmente inventada. E aí pode sim, pode sim. O sêmen, ele tem uma validade. Ah, é tipo uma validade. No teu caso, por exemplo, se for meio ralo, meio aquático, ele vem meio ralinho. Olha o que que tá falando, filha? Olha esses cabelos brancos saindo do peitoral aí. Ô, Juliana, parabéns pela tua interpretação, pelo sucesso, mais um sucesso que cê tá fazendo. Não bate, por favor, vai machucar o implante. Então, eu queria te mandar um beijão, viu? Você tá nervoso amanhã, casamento? Vai casar, você viu? Só mó honra aqui, eu sou padrinho, cara. Tô mó feliz, viu? Você, você não... Eu mandei o convite pra você, Juliana, mas cê não vai poder ir, cê me contou, né? Não tem o convite. Pois é, pois é. Amanhã é o último capítulo. Sexta-feira, né? Tá, é. Sábado reprisa. É hoje, né? E aí, a gente vai reunir o elenco inteiro, a gente vai ver lá no Porcão, o último capítulo. Porcão, show, hein? Bocho. Eu falei pra Marlux, você conhece a Marlux, né? Eu falei pra Marlux, como o cara coincidiu o último capítulo na sexta-feira, eu pedi pra ela reprisar no sábado, ela vai reprisar a novela. Então, os meus convidados... Tá vendo, não é que tu tem moral? Inclusive, meu programa de sexta-feira, de amanhã, eu vou falar assim, tipo, traço, né? Fazer o quê? Porque tá sendo o último capítulo da novela, quem é que vai estar me assistindo, né? Ué, cê tá brincando. Minha mãe e minha avó, só. Ô, Ju, Marcelo, 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 tá aí, não? Tá aqui, sai aqui pro lado e mandou um abração pra vocês. Manda um abraço pra ele. Quando é que cê vai dar um filhinho pra ele? Mandou pro meu também. Tá bom. Valeu, abraçou pra ele. Quando é que cê vai dar um filhinho pra ele? Ah, eu tava... Pô, filho é complicado, né? Eu adoro, adoro babies, mas não dá. Agora é muito difícil ter filho, tem que ter muito dinheiro. Só pra vocês mesmos, vocês, Anaís. Tá legal, ó, um beijo pra você, viu, querida? O juízo aí, tá? Um beijo, obrigada. Ligue mais vezes, adoro conversar com vocês. Tá bom, beijo. Valeu, Juliana, um beijo, um beijo pro Marcelo. Valeu, João, um beijo, até mais. Valeu, tchau, tchau. Isso aqui é uma mariqueta, seu, mãe, o que? É uma mariqueta que eu peguei na... Olha só, mostra essa chão. Olha que maconheiro, nazarente, cara. Não, isso aqui eu peguei na... Eu fui fazer uma matéria lá no Carandiru e eu achei isso aqui lá numa das celas, ó. Achou, né? O que que ele é, Corvão? É um viado. Seguinte, já que nós estamos na zona, o programa hoje foi... Ó, peraí, peraí, tá vindo, ouvi só isso aqui. É um convite do Carandiru. Ele queria um convite do Casal. Tem que fazer um chupisco. Aê, Corvão, cai de boca, Corvão. Se deu mal, sai fora. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês, seguinte. Gente, vamos fazer uma coisa. Já que o programa... Pelo jeito, o roteiro foi pro espaço. Não, vamos ver, o que que a gente tinha que ligar? Não, eu ia chamar o negócio do... Ligar pro Nelson Rubens? Não, eu não. O Nelson Rubens, eu ia ligar pra ele agora. A Carol Campos. A minha produção tem uma opinião sobre a Carol Campos. Vocês estão falando lá. Qual? Vocês gostam, né? Peraí, peraí. Que lezinho. Como é que é? Vai. Gostona. Ah, é que, Raul. Agora, tem alguém na linha, pelo menos, pra pedir? As Bibas estão de luta, o Otávio vai cansar. Temos alguém na linha? Fala, P. Quem tá falando? Felipe. Felipe da onde, Felipe? Ribeirão Preto, São Paulo. Ô, Felipe, você tem certeza que você tá assistindo o programa? Não tem uma coisa melhor pra você ver, não? Não! É? A mulher aqui tá falando que não, mas tem um monte de palhaça aí que, pelo amor de Deus, tem que ir a tirar daí, filho. Vem cá, a gente vai ter que falar com esses caras aqui? Não, deixa aí! Deixa aí! Então, vou deixar, viu? Não, pelo amor de Deus. Você quer fazer uma pergunta pra Marcos Mion aqui, não? Meu, você é muito louco. Oi? Você é muito louco. Vocês vão me quebrar o cenário aí, porra. Você quebrar o cenário, hein, porra! Você quebrar o cenário, porra do caralho! Eu falei mó palavrão, feio, né? Eu vou embora. Onde você vai? Opa, você vai fazer o programa. Não, o problema é teu. Mas você que... Não, você não é bom? Agora você vai fazer. Mion, Mion. Boa noite! Quem está me assistindo? Estamos aqui com os Fit Boys. Eu sou Otávio Mesquita. E aí, quem está na linha? Alô! Alô! Quem é? É eu de novo. Então, a gente pode desligar na cara aqui, direção? Não, pelo amor de Deus. Pode desligar na cara, Tavião? Pode. Então, desliga na cara de idiota. Ah, seu grosso! Grosso, comprido e viril. Ah, seu grosso! Ok, ok! Vamos atender o telefone. Eu não sei fazer o seu programa. Ah, vai! Se não, tem... Oi, vai. Peraí, vai. Vem cá, a produção está dando broca em você, viu? Isso que dá. Mas quem é você? Eu quero muito. Alô! Vamos atender mais um ouvinte. Boa noite. É eu de novo. Você acha que você vai desligar na minha cara assim? Pô, da cara chato mesmo. Ó, queria só dizer pra você que o Rogério Galo ligou pra Master e queria saber o que que tá acontecendo. Ele quer que você mande um... Dê uma explicação pra ele. Ó, os manos saíram correndo. Os caras foram embora. Todo mundo fugiu. Galo, o que tá acontecendo é que, meu, é o seguinte, o Otávio vai casar amanhã e a produção dele me chamou pra fazer um programa especial de despedida. E aí, tipo, eu tô fazendo, né? É? Só que mó saco fazer um programa normal, né? Então, já tá mó tosco com esses caras pelados do meu lado. Então, é o seguinte, bom, falando sério, ó, eu queria agradecer a tua presença aqui. Você foi um amigão de ter vindo aqui. Logo mais a gente encontra. Eu amo a sua mãe. Eu amo a sua mãe. Até que pela idade tá durinho o bombom, hein, né? Não, mas peraí um pouquinho. Faz só um cafezinho pra mim. Ah, cê fora, seu nojento. Vem cá, peraí, deixa eu só ver uma coisa, peraí. Deixa eu ver um negócio que eu vi aqui no seu cotovelo. O que é? Opa! Ele ata! Gente, é o seguinte, cês vão ver agora, não sabem o que eu vou falar com você. Vou chamar uma reportagem agora. Ó, bastidor de um motel. Cê já viu como é que rola um motel por trás, não? Cês querem conhecer, não? Agora, preste atenção, porque em determinado momento, no meio da reportagem, os caras pediram. Fizeram pedido lá de ir pro quarto. E eu fui levar. Aí tem que entrar no quarto. Então, antes de eu ir embora, só quero falar uma coisa, deixa eu registrado aqui, Otávio. Muitas felicidades pra você. De verdade. Uma honra pra mim. Estar aqui presente nesse espaço da sua vida, da Janaína. Um beijo pra vocês. Que cês sejam felizes. Cê vai sozinho, não? Não, vou com a minha namorada. Ah, Marianinha. Vou com a Mariana. Mariana é maravilhosa. E que cês sejam muito felizes. E cês precisarem de mim, podem, tipo, não ligar, tá? Tá, pô. Como? Que bonito. E aí E aí E aí E aí